Olá, para você que está me assistindo nessa jornada essência, que está seguindo esses 21 dias de devocional, onde juntas a gente vai crescendo, aprendendo e nos aprimorando nessa jornada, não só do essência, mas da vida, que a gente possa levar isso para a vida toda. E eu quero falar com vocês sobre florescer no deserto. Lá no capítulo 35 de Isaías, eu vou ler o verso 1, que diz assim, o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas, cheio de flores o deserto cantará de alegria. Quando a gente pensa em deserto, vem logo na cabeça um lugar muito seco, quente, árido, onde é difícil encontrar vida, sustento, um lugar de peregrinação, de luta, lugar difícil. E estudando sobre o tema, eu descobri uma flor que se chama rosa do deserto. A rosa do deserto, ela é uma flor, além de ser muito linda, com uma beleza totalmente peculiar, ela floresce em desertos sem condições favoráveis para o crescimento de qualquer coisa. Ela precisa de pouquíssima água e ela cresce em lugar com muito sol, sol escaldante, muito quente. Deserto mesmo, sabe? Aquele lugar hostil, onde você olha e fala, meu, nada vai crescer aqui. Lá tem a rosa do deserto. E as flores dela são uma beleza inigualável. É uma flor muito exótica. Elas têm, assim, de várias cores. Tem mesclada, tem branca, tem rosa, vermelho, vinho, tem até preta, que é maravilhosa. Tem pétalas simples, pétalas duplas, pétalas simples. É uma flor, mas muito, muito especial. E assim, como são as mulheres que conseguem florescer no meio das dificuldades da vida. E assim, somos nós, eu e você, mulheres comuns, mas extraordinárias. Que a cada dia, nós possamos exibir os nossos frutos em meio ambiente sem condições favoráveis, que muitas vezes a gente enfrenta. eles vêm, não adianta. Mas você sabia que os frutos, eles vêm depois das flores. As árvores frutíferas, primeiro, elas florescem e depois das flores, elas dão os frutos. E Deus pode transformar as áreas desertas das nossas vidas. O nosso deserto, ele pode, sim, ser um lugar de beleza inigualável. Onde podemos florescer, pregando melhor do que com palavras, porque as palavras cansam, mas pregando com as nossas atitudes. Atraindo as pessoas para Deus como um perfume incomparável, uma beleza única. que só a paz de Deus pode nos dar. Porque a paz de Deus, ela é maior do que o nosso entendimento. Nós podemos estar passando, estar no meio de uma situação tão difícil de ser resolvida. Pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, pode ser no seu casamento com um filho, pode ser uma doença grave. Mas a paz de Deus, ela é maior do que tudo isso. A ponto de tirar a nossa atenção para a gravidade do problema, mas focar no poder, no amor, na proteção e na fidelidade de Deus. E isso Deus tem para cada uma de nós, para todas nós. Deus, ele infelizmente não nos livra do deserto, porque faz parte da vida, faz parte dessa caminhada do nosso crescimento. Mas ele pode fazer com que nós floresçamos no deserto. Quando nós somos cultivadas por Deus, dia a dia, com palavras, com devocionais, lendo a Bíblia, escutando cultos, frequentando as alfas, nós florescemos em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Basta somente a gente confiar na palavra de Deus e colocar em prática. Porque não adianta você se encher e deixar guardadinho. A gente tem que praticar tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende. E assim, os teus ramos vão crescer. As flores vão nascer. E em breve, os teus frutos vão chegar. Amém? Então, eu queria orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco aqui todas as pessoas, todas essas mulheres maravilhosas que estão comigo nesse devocional, nessa oração. E eu peço que o Senhor nos traga a memória, a tua fidelidade, o teu amor, o teu poder, o teu cuidado com cada uma de nós. Não importa o deserto que a gente esteja atravessando, vivendo, o Senhor é bom em todo o tempo, que a gente possa trazer isso à nossa memória. E não desfalecer nesse lugar hostil, difícil. Mas que a gente possa, em meio a tantas coisas contrárias, florescer. E assim, atrair mais e mais e mais pessoas para ti, Pai. Que todas nós possamos receber esse poder do Senhor e essa paz que só o Senhor pode nos dar. O mundo não pode dar, mas o Senhor tem essa paz para todas nós. E é o que eu profetizo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo devocional. Te espero lá. Beijo. Amém.